Saudações, torcedor Cruz Maltino. Que felicidade tê-lo por aqui. Acabo de receber uma notícia fresquinha e estou ansioso para compartilhar em primeira mão contigo. Se quiser ficar por dentro de tudo o que rola no Gigante da Colina, inscreva-se agora para manter-se sempre atualizado sobre o Vasco. Feito isso, vamos à notícia. O Boca Juniors manifestou interesse em contar com o jogador Medel, do Vasco da Gama. A informação veio à tona na madrugada desta última quarta-feira, sendo entregue com exclusividade pela ESPN Argentina. O time argentino deseja incluir o Pitbull chileno em seu elenco. Apesar de o Boca ser um gigante da América do Sul, com seis libertadores em seu currículo, o jogador chileno não tem planos de se transferir para lá no momento. Sua permanência no Vasco está garantida, pelo menos até segunda ordem. Quando Medel chegou ao Vasco, encontrou um cenário desafiador, com o clube carioca somando apenas nove pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, sob o comando de Ramon Dias. No entanto, rapidamente conquistou a simpatia da torcida, tornando-se um medalhão querido. Sua presença em campo era vital, evidenciando a diferença na postura da equipe em relação aos jogos em que não estava presente. Historicamente, o Boca Juniors sempre apreciou jogadores com o perfil gringo que defendem as cores do Vasco, com paixão pelo clube. Esse é um ponto destacado pelos torcedores do gigante da colina. E, antes de prosseguir com a notícia, gostaria de lembrar que seu apoio, expresso através do like neste vídeo, é crucial para que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Vasco para você. Agora, em outra frente, o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, destacado durante sua passagem pelo Atlético Mineiro, despertou interesse do Vasco da Gama. O clube iniciou negociações para sua contratação, observando o jogador há algum tempo. O ex-dirigente do Atlético Mineiro, Alexandre Matos, atualmente no Vasco, está conduzindo as tratativas. O clube russo, Krasnodar, ciente do interesse, estabeleceu um valor de 1,5 milhão de euros ou 8 milhões de reais, como aceitável. Matos busca negociar para concluir a contratação, e há otimismo de que o negócio seja bem-sucedido, possibilitando a inclusão de Alonso no elenco a partir de janeiro. Torcedor cruzmaltino, agora quero ouvir sua opinião. O que acha da possível chegada do zagueiro paraguaio Júnior Alonso como reforço para 2024? Deixe seus comentários, pois isso é fundamental para o Vasco entender sua perspectiva. Fique ligado, pois a qualquer momento estarei de volta com mais notícias do Gigante.